Fala moçada, estamos com mais um convidado para os Traders Podcast, nosso episódio de hoje é especial e é belo. Hoje temos duas pessoas belas aqui, inclusive um é o convidado, o outro é o rapaz da câmera ali, né? E estamos agora falando sério, né? O cara que está aqui na minha frente, ele está no mercado só desde 2005, 2005, você vai ver que ele dorme no Formol, né? Então são aí 17 anos já de mercado e ele veio trazer para a gente um pouco da experiência do mundo Trader. Aliakim, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço, meu amigo. Cara, prazer inenarrável. Sabe, eu olhava lá nas postagens de vocês e eu via Roberto Indec, André Moraes, Ariane, entre outros, e eu não recebi o convite. Cara, eu juro para você que na sexta-feira, quando você me chamou, eu fiquei até emocionado. Eu falei, cara, será que isso está acontecendo? E a gente está aqui, cara, ao vivo em cores. Então, prazer inenarrável, satisfação. Pessoal, a todos que estão acompanhando aí também, um forte abraço. Eu me chamo Aliakim Pereira de Sá, mais conhecido como Kim no mercado. Comecei em 2005 e eu não sei você, Vasco, mas eu quando eu comecei, cara, tudo dava certo, mano. Impressionante. Agora dá errado? Não, não, mas você vai entender no decorrer aqui da minha apresentação. Cara, comecei em 2005, muito por influência familiar. Meu pai tinha investido um pouco de dinheiro do FGTS dele nas ações da Petra e da Vale. Isso bem lá atrás. Estão falando de 2001, 2002, provavelmente. Então, quando eu cheguei em 2005, completei 18 anos de idade, já tinha alguma coisa de dinheiro guardado, que não era nada muito expressivo, porque eu sou de origem simples, lá do interiorzão do Paraná. Mas com 12 anos de idade, eu já tirava leite e ganhava uma remuneração do meu pai por isso. E com 18 anos de idade, sobrando um dinheiro, entro na faculdade, começo a estudar, vou fazer estágio num banco, Banco do Brasil, cara. Você fez faculdade de quê? Primeira faculdade foi administração de empresas. Depois eu fiz gestão financeira. Olha que doido. Aí você fez com bebê? É, maluco. Aí, cara, em 2018, eu começo a investir no mercado de ações e como eu tinha essa influência do pai ter colocado um pouco de dinheiro na Petrobras e na Vale, é isso que eu comecei comprando. E todo inexperiente, você faz o seguinte, você compra e espera subir. E se cai, você não vende, não é assim? Não tem estratégia, não tem gerenciamento de risco, não tem porra nenhuma, essa é a grande verdade. Você só está ali interessado em ganhar dinheiro, essa é a verdade. E aí, os primeiros investimentos, então, deram muito certo. E com o passar do tempo, veio a brilhante ideia de começar a pesquisar sobre ações que subiam muito. E o pessoal mais novo talvez não saiba, mas nas plataformas você consegue ver os destaques das maiores altas e as maiores baixas do dia. Cara, aquilo, sabia que é um veneno? Aquilo é um perigo para o iniciante? É um perigo. E eu olho e falo, já sei o que eu vou comprar. Quando você olha assim, maiores altas do dia, subindo 40%, 50%, 60%, na sua cabeça você acha que aquilo é uma ação igual Vale, igual Petro. E foi isso que aconteceu comigo. Eu abri as maiores altas do dia e encontrei uma ação chamada Telebrás. Boa. Boa, né? Você falou, vou dar o win. Teob 4. Vou comprar tudo. Comecei a comprá-la, Vasco, ela estava a 17 centavos. Com pouco dinheiro você compra um mundaréu, velho, de um caminhão de ação. Ela foi para 20, foi para 30, a 33 centavos eu comprei mais um cadinho. Um pedacinho. Ela continuou subindo, foi para 50 centavos. Aí o pai já começou a mudar o topete, entendeu? Já começa a subir na cabeça e tal. Já olhou o carro que você ia comprar. Ela continuou subindo, mano. Ela foi para 90 centavos. E eu começo a pesquisar por que esse negócio está subindo tanto e tal. Aí eu leio uma matéria num site chamado ADVFN. Você lembra? Opa. Era na época o principal portal que a gente tinha. Lá num fórum, os caras falando, essa empresa vai ser reestatizada pelo governo atual para levar a internet banda larga para todas as escolas do Brasil. O que passou na minha cabeça? Cara, como que um projeto desse não passa, não é aprovado? Sim. Certo? Está aí. Achei a mina de ouro. Zerei tudo que eu tinha na Petro, na Vale, que estava dando dinheiro, obviamente. E meteu na tela. Coloquei nela. Não, mas vai além disso. Cheguei em casa, contei a história para a família, contei para a namorada, juntei uma galera, montei praticamente um clube de investimentos familiar. E aportamos tudo na Tel B4. Meu irmão, ela de 94 centavos foi para 98. Aí o pai falou, eu falei, era isso. Vou ficar rico com essa parada. Engavetaram o projeto. Você perdeu o dinheiro da sua avó, do seu pai, da sua irmã. Sabe para quanto ela voltou, meses depois? Ela chegou a 11 centavos eu entuchado em papel. Nossa senhora. Ali começa a minha história no mercado financeiro. Por quê, cara? Ganhar na sorte é muito fácil. Ganhar sem técnica, sem conhecimento é muito fácil. Mas quando o mercado resolve te testar, você entende que você é só um grãozinho de areia ali. E que, cara, se você não tiver humildade e não tiver muito autocontrole... E claro... Uma estratégia bem definida para você tentar atingir o seu objetivo, você vai só se fuder no mercado. Então a moral da história ali foi que, cara, eu descobri que eu precisava estudar. E olha que louco. Quando eu começo a estudar, eu percebi que não tinha muita coisa de conteúdo disponível na internet naquela época. 2005, 2006, 2007, você não tinha essa quantidade de pessoas fazendo transmissões ao vivo, como a gente tem hoje. Casas de análise com analistas, relatórios e tantas outras informações do lado educacional, como a gente tem hoje. Então foi uma dificuldade tremenda até encontrar o que eu, de fato, precisava. O que eu precisava era algo ao vivo. E aí eu começo a procurar escolas que davam curso de trading ao vivo. Tá. Cara, coincidentemente, por alguma razão, eu acho o trade ao vivo. Do André? Do André Moraes. Sério? Sério. Cara, era o André e o Igor. Tinha lá uns 17 alunos, 15, 17 alunos, eles faziam inicialmente via Skype a transmissão. E, mano, era 800 pila por mês pra fazer o curso treinamento com eles. Hoje a galera chora que curso é muito caro e tal, não sei o que. É, não sabe disso. Uma assinatura é muito cara e tal, não sei o que. Naquela época, pra acompanhar a sala, era 800 reais por mês. Começo a acompanhar eles. Só que eu, com uma naba desse tamanho, na posição de Telbo, fazendo promessa pra tudo que é santo, esperando que ela voltasse a subir, pra pelo menos diminuir um pouco o tamanho do ferro. E seus parentes, falaram o quê? Cara. Ou você não contou pra eles? Contei, mas não tinha o que fazer. Era rezar junto pra poder voltar a subir, entendeu? Era dar as mãos, né? É, vamos dar as mãos e, entendeu? Já estamos no inferno pra abraçar agora o capeta daqui pra ali, né? E aí, cara, encontro então o André, o Igor. E o Bo. Ali eu começo como aluno. Não foi fácil, 2006 pra 2007. Mesmo acompanhando o André, mesmo acompanhando o Igor, o André fazia uma operação tipo assim, vou vender Petrobras a 30 reais, meu alvo é 29. Um real de alvo. André descia vendido, zerava ganhando um real. E eu, cara, andava 15, 20 centavos, já tava fechando. Porque o meu medo era de perder. Sim. Por conta da Telmo. A sua experiência anterior já era, com isso, era ruim, né? Ou seja, ficar esperando muito te dava prejuízo, né? E aí, olha que louco. Cara, o meu início no day trade, meu início acompanhando eles, foi péssimo. Até chegou um momento que eu falei assim, vou desistir. E eu cheguei no Igor, que era um dos sócios do André, dono do trade ao vivo. Falei, cara, eu tô saindo. E ele perguntou por quê. Aí eu abri o jogo pra ele. Falei, cara, minha situação é tal. Com o dinheiro da família, eu tô perdendo 285 mil reais. Esse era o total do ferro na Telmo. Meu capital todo tava lá. Que era dinheiro pra casa. Meu capital todo tava lá, que não era muito. Capital dos meus pais, capital da namorada. Isso era 2006? Isso, 2006 pra 2007. Tá. Cara, olha que louco isso, Vasco. Sabe o que o Igor me fala? Não, Kim. Pode ficar aqui. Pode ficar de graça, acompanha as aulas aí. Você precisa aprender. Senão você não vai nem, cara, ter o direito, o tempo de de fato conseguir assimilar as coisas. Falei, caramba, quem que tem uma escola, um negócio que vive de receber a mensalidade do curso, e te deixa ficar lá de graça? Que baita oportunidade eu tô recebendo aqui. Agradeci a Deus, agradeci a eles, e, cara, continuei lá tentando fazer o curso. Resultado não vinha, Vasco. Sabe o que eu tive que fazer, irmão? Eu tive que diminuir drasticamente o tamanho de mão, operar com lote mínimo. E qual que era o lote mínimo? Operava só ações nessa época. Lote mínimo em ação é de 100 em 100, do lote padrão. 100 ações, se andasse 1 real, eu dava 100 reais. 1 real é um baita trade, velho. Num papel de 30. Não estamos falando de 3% de variação. Sim. É todo dia que dava 3% de variação, nem fudando. Só que pra você, sem conta, era pouco dinheiro pra você, né? Você pensava pra operar pra... Exatamente. Gente, mas qual que era o intuito dessa manutenção que eu estava fazendo no tamanho de mão? Era me reeducar, conseguir seguir a estratégia. Perfeito, é isso. A minha lição era isso que eu precisava tirar de lição. Então, eu tinha que me reeducar. Cara, é impressionante que com lote mínimo eu conseguia seguir a estratégia. Quando eu enchi a mão, o medo batia. Então, eu passei 3 meses operando com lote de 100 papéis. Eu gastava 20 reais de corretagem pra comprar e 20 pra vender. Então, só de correta gera 40 mango. Hoje, o pessoal reclama de corretagem. De custos pra operar. Centavinhos. Centavinhos ou corretagem gratuita, se você quiser. Exato. 3 meses depois, eu fiz um apanhado no histórico operacional. E transformei aquelas operações com lote de mil ações por exame. Sim. Eu já estaria ganhando dinheiro. Ali foi onde eu voltei a colocar mais lotes. Comecei a operar com a mão maior. E você vai dar risada agora. Eu abri a operação. Pra não zerar ela, sabe o que eu fazia? Eu levantava e ia tomar um chimarrão com a minha mãe. Boa. Você gosta de chimarrão? Não, mas a sua estratégia é excelente. Cara, pra você ficar na frente da tela. Você quer zerar. Ansiedade. Começa a te dar ziki ziri. Começa a dar coser na bunda. Vai fazer outra coisa, é isso. Você entendeu? Então, eu botava o alvo da operação. E saia. Eu levantava. Comecei a focar assim. Ou é gain ou é loss. Senão, eu tô mexendo na estatística. Concorda? Concordo, claro. E aí, começou a funcionar. Lição disso aí. Cara, eu tive que me reeducar. Eu tive que dar dois passos atrás. E colocar a sandália da humildade. Pra falar assim. Félio. O mercado é muito maior que eu. Perfeito. Comportamento puro, né? Inclusive, né? Exatamente. E outra lição grande que eu tirei daí. Eu nunca tinha aplicado gerenciamento de risco. Quando eu comecei a aplicar gerenciamento de risco. Aprendendo com o Igor, com o André. Obviamente, naquele momento. Eu tentava replicar tudo o que eles ensinavam. Depois, eu também fui me desenvolvendo. Na minha forma e tal. Eu nunca tinha feito isso, cara. Tanto nas ações de Vale, de Petro. Quanto na minha posição de Telbo. Quando eu começo a dar a volta por cima. Vem 2008. O que aconteceu em 2008? Primeira crise que você pegou, né? Primeira crise que eu peguei. E uma das maiores crises dos últimos 20 anos. Com certeza está entre as maiores. Com certeza. Pra quem não sabe, foi a crise do subprime. Subprime. Onde o mercado teve um grande crash ali, cara. Pesado. E aí? Em momento de crise, por exemplo. Na sua primeira crise. Você nunca tinha visto. Pô. Você tinha acabado de aprender a segurar a sua operação até o alvo. Você tinha acabado de aprender isso. Aí você recebe de presente uma crise. Tipo de proporções, assim, mundiais mesmo. O mercado muda completamente. Acredito que... Putz. Tem muita gente ali, inclusive. Que nunca tinha visto também. Talvez seus amigos. A galera que você foi conhecendo ali no Trade All Vive. E tal. Imagino que o André, o Igor falavam pra vocês, né? Falavam, ó, gente. Pô. Assim que funciona, sim. Acontece isso e tal. Enfim. E aí? A crise atrapalhou o seu emocional? Digo. Você, puta. O Vasco tava bem. Eu conseguia segurar a operação até o alvo. Veio a crise. Eu caguei de novo. Fiquei morrendo de medo de novo. E, puta. Voltei pra estaca zero. Ou não. Ali você cresceu. Cara, foi ali que eu comecei a crescer. Boa. Puta, que ano, Vasco. Foi meu primeiro ano porrada usando a técnica. E sendo fiel com o que eu tinha aprendido. Cara, cada enxadada era uma minhoca, velho. Que delícia. Era vender e o negócio derretia, entendeu? E não parava, e não parava, e não parava. Teve dia da gente ter quase três circuit breakers. Pra galera que não sabe, é quando o mercado atinge o limite de queda. A bolsa vai lá. Coloca as negociações em leilão uma vez. Passa um período. Ela abre de novo pra continuar as negociações. Atinge um segundo limite de queda. Ela trava, coloca em leilão, deixa os investidores esfriarem a cabeça. E, novamente, ela volta a cotar. E, se ela atinge um terceiro nível de limite de queda, aí para. Aí, nesse dia, não tem mais negociação. A gente teve quase o terceiro circuit breaker. Que, na época, era 20%. Acho que hoje ainda é, né? É 20% ainda. É 20% de variação de queda. Vocês têm noção do que é isso? 20% por Ibovespa? Você é louco. Nossa. Chegou a 19% e lá vai bolinha, Vasco. E, cara... Isso aconteceu na última... Na crise do Covid. Não sei se você se lembra. Quase bateu o terceiro. Não bateu porque entraram... Alguém entrou tomando vale-peto. Eu lembro muito bem. Eles estavam com o buque e os caras saíram limpando. Eu falei, olha, velho. Não vai ter o terceiro. É. E aí? E aí, cara, durante esse período, a Telbe, que eu estava fazendo promessa e que eu não zerei lá embaixo, R$ 11 centavos, ela foi se recuperando. Eu zerei com um baita stop. Eu perdi R$ 200 e poucos mil reais no total, entre meu dinheiro e dinheiro da família. Mas foi onde a gente conseguiu zerar ela com prejuízo e reaver parte do capital. Crise de 2008. Primeiro ano que foi porradaça para mim no day trade. Operando day trade, já fazendo algumas coisas de swing. Aí vem 2009. 2009, quando o mercado começa a dar a virada, eu já estava devidamente capitalizado, ganhando dinheiro e com segurança, eu começo a comprar alguns papéis. Você lembra da residencial Rossi? RZ de 3? Leandro. Cara, eu paguei 3 e pouco naquela ação. Fui zerar as últimas ações. Lotinho pequeno no final. Aham. Fui fatiando no meio. Sim. Um monte de parcial. Fui zerar mais de R$ 11. Lindo. Nossa. Você lembra das ações do Eke Batista? LLXL3? Quem não lembra, eu lembro. A logística? Eu lembro. Cara, eu peguei essa ação também, tipo, R$ 2 e pouco, R$ 3. Fiz zerar R$ 7. Você ficou quanto tempo nela? Ah, eu fiquei anos, cara. Um ano e pouco, quase dois anos. Tá. Ou mais até. Até as saídas finais. Aham. Rossi, eu fui longe. Na época era BVMF3. Depois que passou a ser B3 e SA3. Sim. Certo? Sim. Peguei lindo também. Porrada. Aí, o que acontece em 2009? Toca meu telefone. E quem que me liga? Igor Rodrigues Luiz. Dono do Trade Ao Vivo. E eu tava todo esse tempo de graça lá. O que que passou na minha cabeça, Vasco? Vai te cobrar, velho. Vai me cobrar, pô. Rapaz, eu ia até te perguntar. E você começou a fazer dinheiro? O cara vai pegar umas minhoca e não pagou o homem, não? Olha que louco, cara. Eu na live... André, o que que você acha de tal Trade na Petrobras? André. Quem tá tão bonita que eu vou fazer junto com você. E meti ao vivo pros alunos a operação. Mesma coisa com o Igor. Igor, o que que você acha aqui da gente bater válido? Vamos vender válido. Putz, quem tá tão bonita que eu vou vender junto contigo. Quando tocou o telefone, o que que eu pensei, velho? Vão me cobrar, pô. Lógico. Óbvio. Tô aqui um ano e pouco já, sem pagar um real. Nem uma cerveja pros caras. Provavelmente vão me cobrar. E você continuava lá no Paraná? Lá no Paraná. Interiorzaço. Cidade de 17 mil habitantes. Acho que você nem faz nem ideia como que é uma cidade de 17 mil habitantes. Não sei o que é meio garotinho de prédio, assim, como que é. Para, meu senhor. Bom, eu sou de Uberlândia. Ali do lado de Uberlândia é cheio de cidadezinha com 5 mil habitantes. Falou, tem laser raiz de Uberlândia, então. Lá não tem nem vaca. Tô brincando, tem sim. Então, cara, e aí, o que que acontece? A ligação não era pra me cobrar. A ligação era o seguinte. Kim, a gente acompanha a tua evolução. A gente viu você sair lá de trás, onde tudo tava andando errado. Você continua acreditando. A gente deu uma oportunidade. Você abraçou essa oportunidade. A gente viu a tua evolução. E hoje a gente sabe que você é um cara vencedor. E a gente cresceu durante esse tempo. A escola cresceu. A gente precisa de professores. Então, a gente queria te fazer uma proposta de emprego. Olha só. Não, cara. Fala pra mim. Pra quem tava sócio, foi o da no começo. Isso era o quê? Em 2009? 2009. Tinha quatro anos que você tava no mercado. Quatro anos que eu tava no mercado. Boa. É óbvio que eu aceitei. Era uma maneira de ganhar mais dinheiro, de retribuir também um pouco da ajuda deles. E de cara, começar a ganhar um pouco mais de espaço também nesse universo do trade, no universo do mercado financeiro. Abracei, então, essa oportunidade. E quando foi em 2012, o trade ao vivo cresceu, o Igor e eu tínhamos as maiores salas do Brasil. Eu, o Igor e o André, a gente tinha as maiores salas de transmissão do Brasil. Em 2012, eu fazia Morning Call na DVFN. Olha que louco. Que era o site que eu acompanhava as notícias anos atrás. Sim. Vocês faziam ao vivo lá dentro, né? Vocês faziam o vídeo? Faziam o vídeo dentro do site? Não, espelhava a tela. Ah, é? Eu dava o play no YouTube e a tela ia parar lá, entendeu? Sim, sim. Então, era espelhando a tela, ao vivo mesmo. Raiz. Show. 2012, mais uma reunião com o Igor e o André. Eu ganho 15% de participação no trade ao vivo. Me tornei uma peça tão importante para eles, que tipo assim, Kim, a gente não pode perder. Cara, a gente quer continuar crescendo e tal. Me torno sócio dos caras que sempre me ajudaram, que sempre abriu as portas para mim, que me deram a primeira oportunidade de emprego, que me ensinaram tudo naquele momento sobre análise técnica. E a partir dali eu me torno sócio. Com certeza a gente era a maior escola também no Brasil. Era o lugar que mais tinha traders operando, fazendo treinamento. Vocês tinham concorrente na época? Vocês já tinham concorrente? Quando começou a vir assim, no primeiro concorrente, você lembra mais ou menos? Você sabe que o Igor, o André e o Bo foram pioneiros nesse negócio de transmissão ao vivo, né? Sei, sei. Começou por eles. Sei. Então, assim, concorrente direto fazendo exatamente o que a gente fazia, não. Tinha o pessoal da LS, da Leandro Stormer já começando, aliás, já há um tempo na estrada, mas que não faziam exatamente como a gente. Tá. A partir dali começou a aparecer 2013, começou a aparecer concorrente direto daí. Entendi. Então, eu me torno sócio deles em 2012 e a gente ganha cada vez mais espaço no mercado. A gente tinha uma parceria com a corretora Octo, não sei se você lembra da Octo. Nossa, sim. Depois virou a Rico. Sim. Certo? Sim. E em 2015, a XP comprou a gente, comprou o André, o Igor e eu. Aí, nesse momento, eu deixo de ser trader para tirar a certificação e me tornar analista. E, cara, aqui tem um grande aprendizado, uma grande lição, né? Porque, às vezes, o pessoal que me conhece só agora, não conhece a história toda, pensa, mas por que o cara é analista e não é mais trader e tal? Ah, essa é a pergunta que você mais deve receber, né? Ou que você mais recebeu, tenho certeza. É. É uma das que eu mais recebo mesmo, cara, vou te falar. Ah, tenho certeza. E tem bastante hater também com relação a isso, sabe? Que discrimina o cara por ele ser analista, sei lá. O título hoje é arrasta para cima, vendedor de curso, coisas assim, sabe? E é muito louco isso porque eu te pergunto. Cara, você aprendeu a operar 100% sozinho? Já, mas tá louco. Até a gente falou sobre isso... Sexta-feira. Sexta-feira, é. Para, né? Piada. Piada. Você é formado em Direito. Sim. Você aprendeu tudo sobre Direito sozinho? Não é, foi. Com certeza. E o cara que te deu aula, melhor dizendo, os professores que te deram aula durante todo o período da faculdade? Ele não fazia nada. Não, ele só dava aula. Ele era vendedor de curso. Entendeu? Ou seja, ele era tão fracassado que ele tava só me dando aula. Porque na carreira do Direito em si, ele era ruim. Por isso que ele tava lá me dando aula. Esse é o raciocínio do idiota que vem com esse papo de vendedor de curso. Você fala, meu Deus do céu. É isso. E aí, cara, onde eu ia entrar nessa parte aqui que foi um grande aprendizado, uma lição de vida pra mim. Eu pude conhecer todas as dores que um investidor, um trader, pode ter pela falta de informação, pela falta de estratégia, pela falta de gestão. Depois, durante todos esses anos, quando eu participei do Trade ao Vivo como professor de 2009 até 2015, eu pude conhecer as dores de outros traders, não só as minhas. Você entende o que eu tô falando ou não? Porque agora eu já era professor da escola, então os alunos me procuravam. Quando chegou em 2015, cara, eu já estava operando na minha casa, de cueca, de pijama, enfim, qualquer forma que você pode imaginar. Depende do jeito que você levantava, né? Exato. Quando chegou em 2015 que eu recebi essa proposta, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, caramba, cara, eu posso viver algo que eu nunca vivi na minha vida. E óbvio que eu não vou ser medíocre aqui de não falar que o dinheiro não fez a diferença. Vasco, hoje se você opera, faz, sei lá, X mil por mês, chega eu aqui e te falo, mano, eu sou dono da XP, eu quero fazer uma negociação com você, eu quero trazer você como analista, eu te pago 3X a mais do que você tá fazendo hoje de receita, garantido, contratualmente, e ainda te dou X% de participação de sociedade na minha empresa. E essa empresa é a XP há 7 anos atrás. Essa conta fecha pra você ou não? Vale lembrar que tá abrindo uma nova porta pra você profissionalmente. Você tá desde 2005 a 10 anos operando a sua casa. Sim. Sem viver o mundo corporativo. Sem viver o mundo corporativo. Completamente diferente. Certo ou não? Solitário, lá no interior do Paraná, escutando as vacas berrar, os passando em cantar, o galo do vizinho cantar, entendeu? E eu fiquei sabendo, inclusive, que você dificultou um pouco essa negociação, né? Eu? É. Cara, eu fiquei sabendo, assim, que, 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 vamos lá, né? Que, se a gente não puder... Cara, a gente é trader, né, pô? Se a gente, então, sim, se a gente não... Cara, pregou uma ordem, você já vai dar o fechado, já direto, pô? Então, se ele não, se ele não puder falar, etc, enfim, isso aqui não vai sair no podcast, porque a gente edita, né? Isso é tranquilo. Mas eu fiquei sabendo, assim, pra fechar, como foi? Você teve que sentar com o Guilherme Benchmol? Foi isso mesmo? Foi, foi isso mesmo. Ela teve que entrar na porra da sala e falar, meu Deus do céu, Cachodão, deixa eu dar uma ricuda nesse moleque aqui pra ver se ele... Foi, foi isso mesmo. Na verdade, cara, assim, era grande negociação da minha vida, eu não tinha dúvida sobre isso. Minha visão sobre o quanto a XP podia crescer, ela tava muito clara. Sim. Por tudo que ela já vinha fazendo, eles eram o nosso principal player, o nosso alvo, né, o nosso, o nosso concorrente, quando parceiros da, da Rico. Uhum. É os nossos concorrentes direto na época. Então, tudo que eles estavam fazendo, a gente tava de olho e vendo eles crescerem, ganhando cada vez mais no mercado. Então, eu não tinha dúvida de que a XP tinha um potencial gigantesco. Só que, cara, é trader, né, velho? O cara pregou uma ordem pra mim e eu achei que não era aquilo, então vamos tentar negociar. E eu fui endurecendo a negociação até que eles envolveram o Benchmol. E aí sim, na reunião com o Benchmol, houve um reajuste que me satisfez na negociação. Mas, mais do que o ajuste, o diálogo com ele. A visão. A visão que ele me passou do todo. E, cara... Você lembra até hoje do que o Guilherme Benchmol te falou nessa negociação? Do que que ele... O que que foi que ele te passou? Assim, o que que ele falou que ele falou, putz, se isso foi mais importante do que eu ter conseguido negociar financeiramente melhor? Ele deixou muito claro pra mim que a XP só estava onde estava pelos colaboradores e que lá, quem quer fazer acontecer, tem espaço. E isso, pra mim, faz total diferença, cara. Não adianta você ter um cara que tem um puta nome, mas é um cara que você vai contratar e ele vai se acomodar e ele vai entrar na zona de conforto. Perfeito. Entende? Perfeito. Pra quem tá com sangue no olho e que quer fazer a parada acontecer... Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque você quer o respaldo da empresa. Cara, eu te entrego o número, mas eu quero crescer junto. Exato. E se a XP me mostra que eu posso crescer junto, pra mim isso é um puta diferencial. Ela te faz sócio, falia que você tem espaço ainda. Exatamente. Intis. É isso. Exatamente. Então essa visão, cara, de longo prazo, de um casamento realmente, foi o que me fez fechar com a XP. E cara, certamente eu falo pra você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não só pelo lado financeiro. Cara, qual é a chance de eu ter vivido todo esse lado corporativo que eu vivi de 2015 até aqui? Estando na minha cidade, no interior de Paraná. Zero. Zero. Não vamos falar zero, porque zero é zero. É negativo, né? É zero, assim. É absolutamente improvável, né? Ainda tenho muito a melhorar, mas, cara, por tantos anos no mercado, hoje quando você fala o meu nome, também um nome como esse, né? Cara, acho que só tem eu, entendeu, mano? Vocês aí conhecem alguém com o meu nome? Porque se vocês conhecerem, depois manda um direct pro Vasco pra mim também, cara. Me apresenta, porque, pô, vai ser um prazer poder convidar esse cara pra... Eu acho que seu nome é mais raro que o meu, cara. Não, não tenho dúvida disso. Seu nome é mais raro que o meu. O senhor é chiquérrimo, né, mano? É, meu nome é... Vasco. Meu nome é internacional, né, pai? Exato. Aliaquim é de onde? Do lado da roça do Paraná? Não. Não? Cara, o que acontece foi o seguinte. Meu pai perdeu uma aposta num jogo, e quem perdeu essa aposta num jogo tinha que colocar o nome do filho de Aliaquim. Mentira! Ah, faz o erro. Não, você não pode ser real isso. Para, velho. Não, eu vou explicar pra vocês. Seu pai não fez isso que você não. Lembra de... Já sei. Seu pai queria que você chamasse Alisson, sua mãe, Joaquim. Aí, os dois sentaram e falaram, vamos fazer alguma coisa? Vamos, Aliaquim. Mano, você quase acertou, velho. Ah, eu tô falando aí, ó. Você quase acertou. Lembra de um jornalista chamado Eliakim Araújo? Não. Não, não é? Isso na minha época não, né, velho? Eu sou da Pokémon pra frente. Isso é um pouco mais antigo. Joga real, mano. Joga real, velho. Falando sério, pô. Pra cima de moar, só se voar. Eu tô falando sério, velho. Quem que era esse jornalista, Eliakim? Cara, ele trabalhava na Globo. Ah. Nas antigas. Ah, é por isso que eu não sei. Não sei se tensão, né, cara? E meu pai achava bonito o nome, só que ele não queria copiar igual. Eliakim. Não quero copiar. Igualzinho, não. Vou trocar o E pelo A. Ficar. O Q pelo K. E bota um YN no final. Fica lindo. Ah, o YN é o charme, né, velho? Aí saiu o Aliaquim, velho. Aliaquim, né? O Y e o N é o, tipo, o limão e o sal da salada, né? Ah, posso falar um negócio pra vocês? Todo lugar que eu vou, você chega. Olá, boa tarde, tudo bem? Seu nome? Aliaquim. Hã? Aliaquim. Desculpa, não entendi. Cara, é 95% das vezes. Na sexta-feira. Até a produção aqui, aí que eu não sei se tem alguma câmera voltada ou a produção, mas os caras... Vai errar o nome. Os caras vão errar o nome, eu vou ter que corrigir. Falar, gente, tá errado esse nome aqui, ó. Esse aqui é outro. Não, e você fica marcado, cara, porque se eu sair na esquina e aprontar alguma coisa, quem que aprontou? Cara, é o Aliaquim. O Aliaquim do mercado financeiro. Só tem um, cara. Aliás, você conhece alguém? Não, não conheço nem mercado financeiro, nem em qualquer lugar do mundo. Nunca ouvi falar. Pois é. Então, cara, assim, eu acho que eu me estendi demais, né? Eu gastei quase uma hora aqui pra explicar um pouco da minha trajetória. Mas é porque o pessoal que chega agora e que conhece a gente, às vezes, não tem noção de tudo que a gente viveu, de toda essa experiência. E não tem mesmo. É muito importante você já ter começado, assim, já destacando isso. Porque, assim, todo mundo que senta aí, inclusive, a primeira coisa que a gente fala é da história do cara, né? Então, realmente, assim, a galera não sabe mesmo. Porque vocês já estão, inclusive, há muito tempo, né? 17 anos de mercado, cara. Meu Deus. Exatamente. É muita coisa, gente. É, eu já vi tanta coisa acontecer, tanto movimento inusitado no mercado, sabe? Wesley Day, você pegou o Wesley Day, né? Puta que pariu, cara. Que dia foi aquele, cara? Ó, eu vou te falar. Você lembra que a Vale amanheceu despencando, ela fechando positivo, né? Cara, do Wesley, tem um cara que eu me lembro bastante, assim, que a primeira vez que eu encontrei ele pessoalmente, ele falou umas três vezes disso. E ele não tava vivo. Pit money. Na época, ele se ferrou no Wesley Day, né? E teve muita gente que, assim, tomou uma trolha cabulosa, né? Cabulosa. Você perdeu dinheiro no dia do Wesley Day? Não. Não? Não. Foi um bom dia pra gente. Especialmente porque, assim, tem uma regra que eu aprendi. Eu aprendi muito cedo que quando o mercado distorce demais na abertura, dificilmente eu vou a favor daquela distorção. Tá, lógico. Tipo assim, cara, mas se eu caindo 10, eu vou pensar em venda de cara? Opa, não. Aliás, é mais... Puta, se pôr a arma na sua cabeça e falar, você vende ou compra? É isso. É melhor você comprar. É isso. Pra gente que é antigo de mercado, talvez pra um cara que seja iniciado, não, o mundo vai acabar, eu tenho que vender mais. Só que chega no final do dia, cara, acho que 70, 80% das vezes o preço vai voltar, pelo menos parcialmente. Exato. Então... Não precisa voltar, até porque ele não precisa voltar tudo pra você colocar seu dinheiro no bolso, né? Exato. Então, isso me salvou, assim, naquele dia em especial. Até porque eu já tinha visto outras situações do mercado amanhecer distorcido, não com tamanho e magnitude. Cara, naquele dia, a vália amanheceu caindo 10 e fechou positivo. Nossa, loucura. Pois é. Doideira. Mas é vália, a gente tá falando de vália, né? Doideira, exatamente, doideira. Eu lembro que teve uma ação que amanhã... Tá na ponta da língua, vai. Embraer amanheceu caindo 40, né? 40% no Wesley Day. Foi isso tudo? Acho que foi. Que isso. Nossa, não... Se não foi Embraer, cara, é outra ação. Posso estar confundindo aqui. Amanheceu caindo 40%. Fechou quase zerando. Nossa, cara, mas assim... A gente pega alguns movimentos de distorção que acontecem devido a alguns fatos. Isso foi... Puta, o Wesley Day foi um fato o quê? Foi um fato político. Exato. Não é? Foi um fato político que interfere diretamente no mercado. Em março do ano passado, a gente teve um evento desse bem parecido com o Petrobras, né? Com a saída lá do presidente da Petrobras, enfim. Salvo o engano, Petro amanheceu caindo no último dia. É, no último dia, porque tive... Petro tava nem na região de preço, se era 30, enfim, não me recordo quanto era. Aí no dia seguinte já teve um gap expressivo, considerável, assim, porque já começaram uns boatinhos e tal. E no outro dia, o gap gigante, salvo engano, foi 20 e poucos por cento, que já amanheceu caindo. Salvo engano. Não sei se foi 18, uma coisa assim. Olha isso, cara. Né? E assim, puta, cara, a gente olha aquilo, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa. Aí eu fui, enfim, gosto muito de fibo, sou... Não sei se você usa fibo também. Uso bastante. Eu gosto muito de fibo e aí fui fazer uma projeção de fibo pra ver possíveis objetivos, né? Ou que nada mais é do que possíveis pontos de suporte. Tocou no suporte e saiu comprando. Olha que doido. Comprando. Compra, 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 compra. No dia seguinte, já deu um excelente trade. Já tinha dado mais de 12%. Coisa linda. Aí no outro dia, caiu. Visitou o fundo de novo. O fundo do dia do gap. E aí todo mundo falou, agora derreteu, vai não sei o quê. Falei, não, calma. Calma que é a oportunidade de comprar de novo. Né? Era literalmente o Caio comprou. Até pela análise técnica, principalmente, né? E aí depois disso ali, um, dois meses, o papel devolveu tudo. Toda aquela queda, todo aquele gap, enfim. Né? Essas horas a experiência fala muito mais alto, né? Muito, muito. Mas deixa eu te falar. Mas é aquilo, né? Se fosse... Vamos lá. 2015, por exemplo. 2014, por exemplo. Sabe o que eu ia fazer? Não, sabe o quê? Sabe o que eu ia fazer? Abriu o Caio no 20? Falar, tá louco. Abriu o Caio no 20? O nego vai estar desesperado. Vai vender mais ainda. É todo mundo vender, desesperado. E eu vou fazer dinheiro o quê? Vendido. Eu ia vender. Ia vender o quê? Fundo? Tomar uma... Uma cacetada, né? É. Então, assim, essas experiências que a gente já... Tipo, que a gente vai acumulando, né? Dia após dia. E eu costumo dizer que quando o cara fala assim, então, eu já tive experiência com isso. Quando o cara fala isso no mercado financeiro, a primeira vez, tipo assim, puta, eu já tive uma experiência com isso aí, com distorção e tal. Eu já sei que a primeira dele foi bem ruim. Normalmente. Eu falo, ah, se eu já tive uma experiência com o leilão do Banco Central no dólar. Já, já tive. Se eu te contar quantos pontos eu engoli comprado ali, você chora. Não, fala pra gente. Prova isso. Você já deve ter falado. Já, já falei, já falei. Mas eu não sei. Reto. Quer falar baixinho? Um pouquinho mais de 20 pontos. Ah, Marinho. É, assim, ó. 20 pontos e sim. Sem brincadeira. Quatro a mão padrão. Fala mão cheia. Cinco, seis segundos. Não, na época eu operava um pouco menor. Não, não, tudo bem. Mas naquele momento era a sua mão. Era a minha mão. Você não tava meia mão. Não, era a mão cheia. E o dólar não tava oscilando 120 pontos por dia, 100 pontos por dia. Ai, papai. Né? Aí, assim, nossa. Fui, fui... Literalmente, eu parei minha semana. Parei a semana. Por quê, puto? Fiquei... Fui, tipo, nocauteado. Ah, mas você quebrou? Não, não quebrei. Só que eu perdi um puta dinheiro num único dia, né? Em cima de um leilão ali do Banco Central. E o mais curioso é que, como eu nunca tinha passado por aquilo, quando veio lá a... Quando o leilão começou, que, na verdade, não é bem o leilão começou, né? Começou pela ponta do Santander. Santander começou... Raul! Vem aquela lotalhada do Santander. O book seca. Some todo mundo. Porque tem gente esperta no mercado, né? Tem gente mais inteligente, né? E aí, você aperta o botão do zerar e não zera, cara. É um fenômeno. Você aperta o botão do... Você clica e não zera. Por quê? Ah, puta, a instabilidade na comunicação, na época, entre a plataforma de negociação e a corretora. Sim. E aí, às vezes, você olhava o book também. Pô, você vai zerar? Vou. Você vai zerar lá embaixo. Acho que até a comunicação da corretora com a bolsa ainda era diferente, né? Capaz. Entende? A maioria das corretoras era meio direto já. Então, assim, a gente tinha muito o que fazer. Eu apertava zerar e não zerava. Eu apertei tanto. Tanto que, quando zerou, eu fui conferir se eu não tinha mandado umas 200 mil ordens e ele executou uma delas e ficou mais um monte pendente. Sabe? Falei, nossa, deixa eu olhar aqui e tal. Mas, assim, é terrível. Então, normalmente, quando a gente fala Ah, nossa, eu já tive experiência. Tipo, ah, a Petra abriu com um gap de 20%. Não, calma. Eu já tive experiência com isso. É porque, provavelmente, quando caiu 20%, a sua primeira experiência, você muito sabe, muito esperto, você vai vender. E aí, você tomou uma virada na cabeça. É a mesma coisa do falar Nossa, já tive experiência com isso. Você já viu? Não, normalmente você não viu. Normalmente você estava lá no meio do furacão. Você virou um passageiro, né? E já que o mercado é uma transferência de riqueza, o dinheiro tem que sair do bolso de alguém, né? E, normalmente, costuma sair do bolso dos menos experientes. Cara, esse tipo de movimento é uma transferência mais rápida do que Pix, né? Olha, eu vou te falar. Eu acho, por exemplo, que o Pix foi inspirado nos movimentos desses, sabe? Mano, você pisca o olho e tomei 20 pontos de récord. Cara, é horrível. É horroroso, cara. É horroroso, assim. E, assim, uma compra linda, hein? Me lembro até hoje, inclusive. Sabe aquela compra que o gráfico... Ele quase conversa com você? Você lembra que patamar o dólar estava? Já estava na casa dos 5? Não. O dólar estava... Cara, acho que foi uma das primeiras vezes que o dólar estava chegando 4 e... 4 e 70, 4 e 80, mais ou menos. É, foi... Era isso. Era isso. 4 e 80 e poucos, enfim. E o... Era outro range de mercado naquela época. Era outro. Já era outro, né? Porque a gente teve o dólar batendo 4 e 80... Há 30 dias atrás, se não me engano. Olha que... Olha que boa utilidade do cão. É. 4 e 80... Há duas... Há 20 dias atrás, a gente estava... 5,50. 5,50. 5,50. Entende? Chama, rapaz. É, chama. 700 pontos em 30 dias, né? Tipo... Cochila, pra você ver. É isso. Exatamente. Cochila o cachimbo cai. Exato. Cochila o cachimbo cai. É loucura. Esse ditado, achei que era só lá do interior do Paraná. É loucura. Exatamente. Eu falo isso direto na minha live. Cara, aqui é o seguinte. Tama, cochila o cachimbo cai. É. Se agarra nos arreios, senão... Ah, é. Cara, e aí, pô... Falando disso, né? Você continua... Você... O alhaquinho hoje. Você opera muito mais futuros, né? Você trabalha muito mais com futuros ou muito mais com ações hoje? Cara, até 2011, 2012, eu fiquei bem focado no mercado à vista, fazendo day trade e swing. Quantos contratos futuros foram ganhando mais liquidez, ganhando cada vez mais mercado, mais espaço mesmo? Eu comecei a migrar para o índice e para o dólar. Cara, foi uma paixão com o índice. Nossa, você gosta de um bandido, hein? Foi uma paixão com o índice, cara. Então, no começo eu até gostava mais do dólar. Mas depois, cara, eu fui percebendo que eu performava melhor no índice. É muito doido, porque eu acho que você vai falar que você performa melhor no dólar. Muito mais. Tua leitura se encaixa mais no dólar. Tá maluco. O dólar... Não, e não é só você. O dólar é alemão. No começo que eu converso, quem gosta de dólar fala muito mal de índice, entendeu? Putz. E eu já é o contrário. Me adaptei bem com o índice. Aquela doideira dele lá é algo que para quem faz scalp também traz bastante oportunidade. É verdade. É verdade. E rápido, hein? E aí, cara, houve também, num determinado momento, uma certa estratégia mesmo de começar a se posicionar mais em índice naquela época, porque ninguém fazia. Todo mundo estava em ação. Sim. Então, eu vou fazer algo diferente, entendeu? Então, isso foi muito bom para mim por um longo período. E aí, essa paixão virou casamento e até hoje eu gosto mais de contratos futuros. Não que o mercado à vista seja algo que eu não pretendo voltar a falar, voltar a operar. Não, pô, com certeza. O papelzinho ali tem um comportamento também, sabe, mais tranquilo e tal. Quem quer um tradezinho mais... Ele é mais gostosinho. É, exato. É que o investidor iniciante, ele vai por conta da margem, índice mais barato e com esse tipo de coisa. Menos dinheiro, mais fácil, alavancagem. O mercado de ações é gostosinho demais, cara. Muito. Muito. Até quando você está perdendo, ele é mais tranquilo, né, Liff? É. Normalmente, né? Se você está comprado em Petro, o presidente sai no dia seguinte, aí... Não, e cara, o grande segredo, na minha opinião, é você ficar antenado no que vai estar mais aquecido no dia. Ah, o minério lá fora está decolando, velho, está volátil pra caramba. É. Velho, não adianta você querer operar banco. De repente, o banco vai estar devagar, entendeu? Sim. Vai no que vai ser impactado por minério. O óleo. O óleo, o petróleo, lá. É isso. É isso. E hoje, assim, putz, você opera muito mais, né? Você gosta mais de índice do que do dólar. Sim. Como você falou, enfim. E você é scalper? Não 100%. Eu faço um mix do day trade com scalper. Hoje, por exemplo, eu passei uma venda no índice de 375. Essa venda tinha alvo no 870, 800. Nós estamos falando de 500 pontos de variação. Tá. Isso não é um scalper, caralho. Não. Tá louco. Isso já é um day trade. É um scalper de 500 pontos. É. Só que no meio... Cara, por que você perdeu? A gente bateu mais uma venda no 245. Um médio a favor. A favor, tá. Que pra mim é o melhor médio que existe. É o meu melhor. E é o único possível, tá, gente? Não façam médio contra. Não mexe com isso. Eu quero distância de quem faz médio contra. Eu juro pra você. Eu quero distância. A maior parte das pessoas que eu vi embora do mar... Cara, tem um cara, um amigo próximo. Mora fora do país. Ele tem uma empresa de exportação lá. E a família tem a de importação aqui. Os caras ganham dinheiro nas duas pontas. Eles trazem empilhadeira desde 1970. Sabe essas empilhadeiras? Sim, sim. Velho. Podre de rico. Começou a comprar a OGX quando ela tava... Lembra quando ela valia mil reais? Nossa senhora. Desdobramento, implique, split e tal. Não sei o que. Que ela fez por arada toda. E cara, foi comprando, foi comprando, foi comprando. Eu lembro de um dia que ela rompeu um pivô, assim, a 16,80. No gráfico mensal. Fiz uma afibada procurando algo. Galera, tomem cuidado. OGX é venda. Alvo pra atar o preço. Cara, de discutir comigo e não ouvir. Não zerou. Perdeu só em OGX, 3 milhões de reais fazendo médio de conta. Foi? Ai. Comprando, 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 comprando. E você sabe muito bem o que aconteceu com a OGX. Sim. O que que virou. Sim. Então, preço médio eu sou totalmente contra. Mas voltando ao operacional. Uma das lições que eu aprendi durante todos esses anos é. Cara, quando você tem a vantagem, é o momento que você tem que ser corajoso no mercado. É isso. Então, dentro de um movimento de tendência, vão aparecer outras batidinhas de scalp que você pode fazer no meio. Que aí é o médio a favor. Sim. Entrei com 10 contratos. Vamos fazer a continha básica aqui. Tem a possibilidade de vender mais 10 e é risco zero? Por que que eu não vou fazer? Eu tô usando o dinheiro do mercado pra financiar o dobro da minha mão. Se der certo, eu ganho dobro. E se der errado, é zero? Zero. Porra, se ficar pesado pra você operando com risco zero, aí fodeu. Não, aí... Aí fica na renda fixa, sacou? É sério, mano. E aí, mas nem na renda fixa pode ficar, ó. É risco zero. Então, eu faço hoje um mix de day trade com scalp. Dessa forma, eu também consigo abraçar o público que quer trades mais longos, que opera com um, dois mil em contratos e que precisa de um trade mais longo, sem deixar desassistido o cara que gosta do que eu gosto também, que é o scalp. Legal, cara. Achei que você fizesse só scalp. Tipo, virava igual um maluco. Não. E não é igual um maluco, não. Geralmente a gente faz, num dia que opera muito, dez, doze operações. Tá. É interessante isso. Eu achava, principalmente, que o scalp, ele girava aí. Não. Eu girei pouco. Hoje é trinta operação. Caralho. Tipo assim, não? É o que eu achava que o scalp fazia, assim. É porque a minha leitura de mercado, ela tem muito contexto. Tá. Se eu automatizasse o operacional do scalp, certamente seria essa quantidade de operações, ou talvez até mais. Especialmente se a gente for, por exemplo, num gráfico de um minuto. Hoje eu opero dois minutos, tá? Tá. Porque tá tão volátil que eu subi... O que você diz que tem contexto é que tem discricionalidade. É isso. Com certeza. Não é porque tá dando uma venda que se for uma venda em cima do suporte, eu vou fazer, entendeu? Sim, claro. Um suportaço, um fibaço que eu tô vendo lá, daqui eu acho que não passa, mas ele vai dar uma vendinha. Aquela venda pra mim vai falhar. Cara, explica uma coisa, Benjamin. Por que que... Você já falou aqui umas três vezes. Você falou, não, isso é scalp, o outro é day trade. Tipo assim, como assim, cara? Como assim, como? Por que que você faz essa diferenciação de scalp e day trade? Scalping, cara, para o kin, é todas as operações que você inicia e encerra buscando uma variação curta no espaço curto de tempo. Tá. O menor tempo possível exposto, na menor variação do movimento. Então, se o movimento tem 500 pontos, desses 500, você vai pegar 100 pontos rapidinho. Tá. Isso é um scalp. Entrei e fechei rápido. Tá. Agora, o movimento tem 500 pontos, eu abro a venda, fico 40, 50 minutos esperando pra dar os 500 pontos, isso para o kin, é um day trade. Isso você chama de day trade. Sim. Que loucura, bicho. É. É porque talvez esses 500 pontos vão demorar o dia inteiro. Talvez você vai abrir a operação às 10 e vai fechar às 17. Então, day trade. Aí, ó. Tá vendo, gente? Olha a diferença, né? De interpretação e de nomenclatura, quase, né? Que a gente tem aí com a galera das antigas, né? O que que pra você é um scalp? Cara, scalp pra mim é exatamente isso que você falou. É uma operação rápida, né? Tipo, fast. Um, dois pontos no dólar, três pontos no dólar. Exato. Um, dois pontos no dólar, três pontos no dólar, sei lá. Aí, pum, ou seja, rápido, né? Só que isso pra mim é um day trade, porque olha a diferença de conceito, né? Porque pra mim, day trade é toda operação que você abre e fecha no mesmo dia. Aí, entende? É isso. Mas assim, você fala, puta, mas qual que é o certo e qual que é o errado? Nenhum. Aliás, eu até tô te perguntando isso, porque como você falou duas, três vezes, eu falei, caraca, tem diferença. Eu não sabia, juro, juro. Não sabia. E eu tenho certeza, se você colocar aqui, por exemplo, o André ou o Igor e falar isso, eles vão saber exatamente do que você tá falando, né? Sim, mas talvez se eu for pra uma galera mais antiga mesmo, aí eu já não sei, entendeu? Tem a galera que é mais raiz mesmo, que day trade é tudo que se inicia e se encerra durante o mesmo dia. Cara, e vamos lá, você é jovem, você quer contar a sua idade? Caramba, mano. Ah, o leite tem que ser fresco, velho. Caramba. Quais anos você tem, é isso? Vocês estão preparados para isso? Ah, a pergunta que eu faço é isso. Não, Botox a gente já sabe o que você usa, a gente quer saber a sua idade. Maluco. Esquece isso, cara. Eu acho que nunca vou precisar dessas paradas aí, velho. Tá. Deus mandou o pai aí. Preparado, realmente, pra aguentar o tranco aqui. Cara, não parece, mas eu já tô com 35 anos, velho. Então, você começou na Bolsa em 2005, tu começou na Bolsa, então, com... Dezoito anos. Dezoito anos. Cara, é difícil isso, né? Você pegar o cara com dezoito anos em 2005 na Bolsa, hoje é um pouco mais fácil e ainda assim é raro, né? E ainda assim é raro. A gente não tem tanto jovem assim na Bolsa. O cara com dezoito anos tá na Bolsa, né? Hoje, 2022, com anúncio absurdo de curso, de mercado, de trade pra tudo que é lá, de 2005. Que loucura, bicho. Cara, eu comecei a fazer isso, na minha cidade não tinha mais ninguém o que fazer. Foi pro day trade, não tinha mais com ninguém... Eu não consigo falar com ninguém sobre day trade, sobre gráfico. Ninguém fazia o que eu fazia. Sem contar que cidade pequena tem um problema sério, né? Que é o seguinte, cara. Pessoas vão lá visitar a minha mãe. O que o Aliakim tá fazendo? O que o seu filho tá fazendo? Ah, então ele tá mexendo com um negócio de bolsa e tal. Ah, então ele não tá trabalhando? Ah, tá. Ele tá sem emprego. É, e começa a rolar os boatos, entendeu? Tipo, o Aliakim lá é um vagabundo. O filho da, como é que chama sua mãe? Minha mãe, Eva. Aí começa, o filho da Eva tá sem emprego, tadinho. Aí conversa até com os vizinhos, com amigos, pra ajudar ele, né? Você não tem uma vaguinha pra ele lá? Exato. Então, assim, cara, além de começar cedo, eu fui pioneiro na minha cidade. Hoje, tem uma galera lá que é meu fã, entendeu? Que acompanha a transmissão, escreve no chat, pô, direto de Cândido e tal, que é o nome da minha cidade. Então, chego lá às vezes que eu vou visitar meus pais, tô andando na cidade, a galera acaba encontrando, pô, tô te seguindo, cara, que legal, parabéns pela história, tá me ajudando pra caramba na minha fase inicial, tô assistindo teus vídeos, coisas assim, sabe? Então, isso pra mim é motivo de orgulho, né? Não, com certeza. E, assim, você acaba sendo o instrumento de auxílio pra essas pessoas dentro da bolsa, né? Então, assim, você não só influencia elas a virem, como você também ajuda elas a se aperfeiçoarem aqui, a se manterem aqui. Os caras já pegam um puta atalho. A verdade é essa, né? O cara que chega hoje em algum trader que já tem uma boa experiência, experiência mesmo, ele tá pegando um atalho. Porque 70%, por exemplo, dos erros que você cometeu... Exato. Se você tivesse realmente ali alguém pra te acompanhar, tanto que você mesmo disse, falou, puta, quando eu comecei lá, quando eu falei lá pro André e pro Igor, enfim, que eu ia sair e eles falaram pra eu ficar, a partir dali que você começou efetivamente a se desenvolver, né? Porque você vai pegando experiência... Cara, outro dia eu tava no shopping Morumbi e um rapaz me parou e falou, Kim, é você? Posso tirar uma foto com você? Claro, vamos lá, prazer e tal. Tiramos a foto. Ele falou, cara, você hoje pra mim é uma referência. Eu quero ser igual você lá na frente. E, cara, eu não sei você, mas... Quando eu comecei a aprender com o Igor e o André, os caras estavam aqui pra mim. Sim. E continuam aqui pra mim e vão estar... Gratidão é algo que nunca pode faltar pra gente, né? Sim. E lembrar também, né, com quem que a gente aprendeu. Porque tem um monte de gente que, assim, chega lá em cima e esquece do passado, né? Ele finge que não, entendeu? Aprendi sozinho. É isso que eu ia dizer. Fiquei foda sozinho, entendeu? Sou fera. Tem uns caras que são assim. Minha técnica, eu criei e vem de nada. Acho que humildade nunca pode faltar. É. Mas, cara, o Igor e o André eram as pessoas que eu sonhava em ser igual, em tentar... Putz, eu também quero fazer uma análise igual aos caras. E eu acho que você talvez tenha tido, dentro do segmento de direito, uma grande referência que você fala assim, putz, esse cara aqui é podido. Sim, claro. Um advogado que, de repente, serviu pra você como um case de sucesso. Como inspiração. Com certeza. Então, hoje, cara, a gente tem uma responsabilidade social gigantesca com o que a gente faz. É. É o sonho das pessoas. É. É o dinheiro das pessoas. É a expectativa, é a família, é. É o futuro do nosso país. Porque, cara, pode não parecer, mas são 116 mil pessoas no YouTube, mais 30 e tantas mil pessoas no meu Instagram, e mais toda a rotatividade de clientes, que são milhões de clientes, dentro da casa que a gente trabalha hoje. Dentro da corretora que eu tô. Sim. Então, olha o quanto isso é impactante, cara. Eu acho, inclusive, o que a gente faz deveria ser ensinado na faculdade, deveria ser ensinado na escola. Com certeza. Nossa. Sabe por quê? Porque, cara, a única forma da gente transformar isso num processo que seja quase igual a você ter que ter uma certificação pra poder exercer a função de direito. Eu ter que ter a certificação de analista pra exercer a função de analista. Fazer com que o trader comece a operar de uma forma mais consciente, como se ele já tivesse devidamente certificado. É, cara, ensinando ele desde cedo. Perfeito. Eu não sei se você tá entendendo, mas, cara, se hoje fosse uma regra, você só opera day trade se você tiver certificação de trader. Você acha que a estatística seria tão ruim quanto a Lara? Não. Vem fodendo. De forma alguma, não. Agora eu te pergunto, se não tivesse que tirar o certificado de direito pra ser advogado, você acha que teria tantos advogados bons igual tem? Cara, não, ia ser pior do que já é. Ia ser o caos. Então, eu falo isso, cara. É óbvio que o sistema não tem interesse em colocar uma regra como essa. Você acha que a própria bolsa vai querer isso? Com certeza não. Exato. Com certeza não. Isso não vai. Você entende que eu acho que o caminho que a gente deveria seguir seria, cara, vamos colocar isso na escola. Vamos ensinar. Educação financeira. Desde cedo. Mais abrangente. De tal forma que passe também pelo mercado de renda variável. Sim. É porque o cara escolhe. Escolhe o que ele quer fazer. Se ele quiser, fala, você não quer mexer com isso. Porque eu sonho com um dia, cara, onde a gente vai ter uma economia foda, onde a taxa de juros vai ser equilibrada e, evidentemente, quando você tem uma economia sólida, o que acontece com a taxa de juros? Cai. Ela cai. E aí, como que você rentabiliza o seu capital? Empreendendo. Desenvolvendo, gerando emprego ou indo para a renda variável. É. Esse é o sonho que eu tenho, assim, para o nosso mercado. Mas, cara, para a gente chegar lá, velho. Não, nós temos remar muito. E tem que começar na escola, entendeu? É. Na base, né? Isso aí. Que legal. O cara chegar com 18 anos e não sabe lidar com dinheiro. Tem que saber, cara. Ah, eu não sabia. Não tinha a menor noção. Todo dinheiro que eu ganhava, ele sumia. Bom, pelo menos eu era mágico, né? Se eu tivesse essa noção de que eu era mágico, eu poderia ter ganhado, né? Então, eu vou ensinar vocês como é que o dinheiro some rápido, né? Olha, você já vem esse dinheiro aqui? Vou fazer ele sumir já, já. Fico olhando. Fala sério. Cara, vida pessoal. Você tem aí, pô, você é novo. Você tem 35 anos aí, né? E qual que era a sua ideia, assim? Você falou, pô, quando eu tenho 18 anos, comecei na Bolsa. Em 2015, você foi lá para XP. Né? Foi isso? 2015? Exatamente. Abril de 2015. Isso. Então, tem 7 anos que você trabalha como analista. É. Então, beleza. E aí, 7 anos que você trabalha como analista. Qual que é a sua meta, vamos assim dizer? Qual que é o seu objetivo? Cara, se você me permite... Falando de carreira, especificamente. Legal. Se você me permite, eu só quero colocar um adendo aqui. Eu não planejei ser analista, tá? E nem planejei ser trader. Tudo isso foi uma consequência de ter dado errado a Telebrás. Eu me obriguei a ter que estudar. Porque se eu tivesse continuado dando certo na sorte, cara, eu ia muito longe. E aí, em paralelo a isso, eu teria seguido uma outra carreira, que eu iria provavelmente ir firmando raiz durante o tempo. E o que ia acontecer lá na frente? Provavelmente eu ia ter uma atividade já sólida. E eu ia até estudar o day trade, mas talvez eu não fosse me envolver tanto como eu me envolvi. Sim. E claro também, eu estava talvez na hora certa, em um lugar certo, com as pessoas certas. Propósito, agradecer sempre e eternamente o Igor André pela oportunidade e o Bo também. Propósito de vida. Cara, hoje é gerar valor e gerar oportunidade. Empreender. A gente conversou um pouquinho. Hoje eu sou sócio de três empresas fora a XP. Sou sócio da XP. Desde quando eu assinei o contrato com a XP, eu me tornei sócio. Durante sete anos eu cresci na minha participação societária lá. E eu sempre tive vontade de empreender. Depois a gente tem uma incorporadora aqui em São Paulo, a gente constrói. Tem outros negócios, empresa de painel elétrico. Você quer fazer o seu logo num painel? Uma chapa? Quer escrever? A gente faz isso. Ah, é? A gente tem. Então pronto. Então pronto. Já sei onde eu vou com mais. Já estou fechando o trade aqui, entendeu? Já sei onde eu vou com mais negócio com desconto. A gente não pode parar de operar, entendeu? Já sei onde eu vou com mais negócio. Não pode ficar pra caralho de fazer isso, meu Deus do céu. Então esse é meu objetivo de vida, cara. Tá. E você é casado? Atualmente eu namoro. Atualmente você namoro, tem filho? Tenho uma filha de treze anos. Uma filha de treze? Treze. Eu não tinha televisão bem lá no começo. Brincadeira. Não tinha televisão, mas tinha computador, pô. Esse é o problema de testosterona na alfa, entendeu? Que legal. Ela mora em São Paulo ou mora lá no Paraná? Ela mora no Paraná. Mora no Paraná. Ah, que bacana. Vai ser trader, cara? Cara, eu já ensino... Você ensina pra sua filha mercado financeiro? Você explica pra ela e tal? Com certeza. Tudo que o compliance permite, porque ela é parente de primeiro grau, eu ensino e ela tá lá já investindo. E, cara, eu quero que quando ela complete 18 anos de idade, a faculdade que ela escolher já esteja paga, entendeu? Então, eu tô ensinando ela a lidar com dinheiro desde então. O day trade, propriamente dito, gráfico, essas coisas, eu vou deixar por conta dela. Se for uma decisão dela, eu vou dar total apoio e tá tudo certo. Mas hoje o foco dela é fazer medicina e, cara, ela é apaixonada por cavalo. Ela faz hípica e ela quer competir, salta e tal, não sei o quê, e ela tá evoluindo bem. Então, eu tô dando corda pro que ela sonha em fazer. É medicina nesse momento? Eu até acho que pode ser que mude, porque 13 anos de idade ainda é muito cedo pra você, cara, ter certeza no que você quer profissionalmente. Não, você acha que você sabe o que você quer. Você acha que você sabe o que você quer, exato. Então, eu ensino, sim, com certeza, e tô apoiando ela, por enquanto, a seguir nessa linha. Que bacana. Eu tô achando que ela vai ser trader. A faculdade dela vai falar, pai, papai, qual que é a faculdade pra ser trader? Você vai falar pra ela, cola do papai. Que o papai já até é dono da faculdade. Arrasta pra cima, filho. Arrasta pra cima aí. Já paga aí, pago, avista. Não vem com esses parcelamentos loucos, não. É. E quando você foi na... Quando você entrou ali na XP, você começou a trabalhar como analista, qual foi o maior desafio? Porque, vamos lá, vocês já eram grandes. Digo, pô, vocês já eram conhecidos, o negócio já tinha tempo de maturação, né? Enfim. Qual que foi o maior desafio? São dois desafios aí, né, cara? Primeiro é... Você deixar de operar é difícil. É uma paixão. Tá louco, é. Eu imagino como seja. Não tem ideia. A galera que tá começando agora, talvez não consiga mensurar, mas os mais antigos sabem do que eu tô falando. É um negócio muito gostoso. Tanto é que na sexta-feira, a grande maioria das pessoas ficam tristes. É? Chega domingo, cara. Já tá ali no tic tac no relógio, esperando o pregão abrir na segunda-feira. O trader é um dos poucos profissionais, o trader é um dos poucos profissionais que espera a segunda-feira, torce pra segunda-feira chegar logo. Que ele acha bom a segunda-feira. É. Então esse foi o primeiro desafio, tá? Isso foi, assim, algo que foi difícil pra mim tomar a decisão. É. E o segundo desafio é que, cara, a responsabilidade de cada recomendação agora não é mais o seu capital. É o dos clientes. É 100% dos clientes. E aí, cara, você tá dando uma corretora do tamanho da XP. Você disparar uma recomendação que vai chegar pra um milhão de pessoas ou mais. Você tem noção do peso que tem nisso? Nossa. Tá louco. É a sua imagem e é o dinheiro dos seus clientes. Sim. Que é o maior ativo que você pode ter. Perfeito. O maior ativo de uma empresa é os clientes e os seus colaboradores. Sem colaborador, você não consegue atender os seus clientes. Sem clientes, você não para em pé. Então, são os seus maiores ativos. Então, cara, ser analista, a galera acha que é, tipo assim, é coisa fácil. Mas vai lá, dá uma recomendação de uma corretora do tamanho do grupo XP. É isso que eu ia dizer, né? Você ser um analista autônomo... E fica um ano tomando ferro pra ver se você vai ter audiência. Você não vai ter audiência. Não tem. Entendeu? Você vai ser eximado no mercado. Não tem. Você vai tomar ferro. Você tem que se virar pra performar. Só que uma analista, o efeito colateral é pior. Porque, cara, o que tem de hater pra falar mal da gente... O trader, ele pode até se foder. Mas outro trader não critica ele porque... Não, aqui é skin the game, não sei o que. Entendeu? Sim. Tem muito isso. Sim. Mas, cara, é um trabalho que eu vou falar pra você. Tem uma responsabilidade social gigantesca. Então, isso também foi, no começo, um tanto quanto desafiador pra mim. Legal. Só que aí, cara, bate também um negócio que eu chamo de conhecimento de causa. Ou você é bom, ou você é foda no que você faz, ou você tem que estudar mais pra ser. E se você é bom, você é foda, cara, vai. Arregaça. É a realidade, né? Se é o slash, você vai ter medo de subir no palco e meter ele num solo de guitarra? Não. Você é um puta advogado, vai ter medo de pegar uma puta causa e ir lá... E, cara, arregaçar no júri? É isso. A ponto dos caras levantarem, baterem palma pra você... Até o juiz fala assim, mano... Levou. Você chegou a falar com medo? Não, medo não. Não. Mas é desafiador. Desafiador. Porque, cara, assim, você pega um mês ruim... Puta, velho. É foda, né? É foda. Você se preocupa com os slates. Não tem como ser diferente. Ah, e fora que você acaba tendo um contato com a galera, né? Com certeza. Aí tu começa a chover feedback, né? Quando tu tá ganhando, é só alegria. Exato. Só feedback feliz, né? Te pergunto. São baita traders, já tem anos de mercado. Cara, já teve algum ano que você fechou todos os anos no positivo? Os meses no positivo? Cara, teve alguns... Ó, 16, 17, 18 não. 18, 19, 21, 22. Não, não. 18, 18 não. Não foram todos os meses. Não. 19 foi. É isso que a galera não entende. Mas 18, o ano, no net, fechou positivo. Sim. Mas teve no meio, um ou dois meses no neto. Claro que teve, óbvio que teve. E assim... É isso, cara. A conta tem que fechar lá na frente, caralho. Cara... Senão vira renda fixa. E tem um detalhe muito importante nessa história aí, inclusive. É que assim... Pô, eu fechei 16, 100% positivo. Todos os meses, praticamente, 17, 18... Não, 18 teve um mês que foi julho. Julho, que eu me lembro bem, assim, que eu fiquei até meio baqueado. Porque você estava muito acostumado a, tipo... Na pior das hipóteses, você fechava levemente positivo. Né? Mas a gente estava num mercado muito diferente. Vou te falar. Foi muito difícil. Muito difícil o cara perder dinheiro nesse período. Bull market do maluco. O que você comprava subia. Nossa, assim... Eu me lembro claramente disso. O que você comprava, subia. Era o oposto de 2008 que só caía. Exatamente. Exatamente. E o mercado não era, de verdade, não era tão difícil como tem sido nos últimos meses, por exemplo, nos últimos dias. Né? Porque eu fazia o quê? Primeiro que, quando eu comecei, era muito fácil você fechar todos os meses positivos, contanto que você tinha, basicamente, né? Uma... Você tinha pouca grana. Né? E eu já tinha aprendido a gerenciar risco. Então, era um pouco mais fácil. Mas por que você não falou de 14 e 15? Porque foi o que eu quebrei, pô. Quebrei duas vezes. Eu consegui a façanha de perder tudo duas vezes. Entende? O que te levou a não desistir? Porque essa... Desculpa, não sou eu aqui que estou entrevistando, mas... Não tem como deixar passar essa, eu tenho certeza que o público vai adorar. Cara, então, eu já até contei isso no meu primeiro episódio do Gamecast. Cara, eu não desisti, na verdade, porque eu tinha apaixonado pelo mercado. Sabe quando você falou aí, você falou, nossa, cara, é bom demais, é difícil, inclusive, deixar de operar, né? E aí, quando a gente diz que o analista deixou de operar, é que ele não pode operar o que ele recomenda, né? Ou então, alguns grupos, realmente, o analista não pode operar. Acho que é o caso da experiência. Essa poupa era nada, né? É, a gente já viu a tal. Nada, é. Então, assim, eu gostava muito daquilo, né? E eu já tinha largado, eu estava quitando a minha carreira, né? Então, assim, eu estava encerrando mesmo, meti o pé em algo que eu tinha estudado por muitos anos, e para lá eu não voltava. Então, eu fiz o quê? Eu cortei a ponte. Falei, ou vai aqui, ou vai aqui. Da primeira vez que eu quebrei, eu falei, agora eu vou fazer certo. Da segunda que eu quebrei, aí eu fraquejei. Aí eu dei uma tremida nas pernas e falei, eu acho que eu fiz a escolha errada. Só que eu gosto tanto disso aqui, né? Falei, puta, agora eu preciso que isso aqui dê certo. Então, assim, foi muito mais uma questão mesmo de resiliência e fé. Porque o cara que quebra duas vezes, a grande verdade é que não adianta ele falar assim, não, aí eu tinha certeza que ia dar certo. Certeza? Eu tinha certeza que eu ia quebrar de novo. Todo dia passava na minha cabeça. Falei, será que esse mês eu vou quebrar de novo? Será que é esse mês que eu vou fazer cagada? Será que é esse mês que eu vou descontrolar, né? Que eu vou alavancar demais? Que eu vou arrastar meu stop? Que eu não vou aceitar perder? Porque o cara só quebra por isso, né? Falei, será que é isso? Então, assim, pô. Agora, os meses seguintes, os anos seguintes, né? E aí eu falo isso pra todo mundo, inclusive, que assim, eu consegui sobreviver no mercado e conseguir crescer no mercado, não é porque eu sou um gênio, eu era o fera e etc e tal. Não, quando eu achava que eu era, foi as duas vezes que eu quebrei. Quando eu entendi que eu não era, eu parei de quebrar. Não tem como não rir, cara. A conta é essa, é verdade, é isso, né? Enquanto eu achava que eu era gênio, eu quebrei duas vezes. Aí, quando eu comecei a tremer todo dia, abria a operação, mas tremia suave igual na sauna, né? Foi quando eu parei de quebrar. Mas o mercado me ajudou muito também, né? Por quê? Porque eu fazia dinheiro em futuros, né? E quando eu atingi um montante considerável, eu comecei a fazer o quê? Swing trade. E até, assim, quase um buy and hold, uns positions mesmo, sabe? Buscar uns objetivos mais longos, algumas ações e tal. E aí, por isso que eu digo que o bull marketing ajudou muito. 16, 17, 18, 19 ajudou muito. Entende? Não era tão difícil assim, se você já tinha quebrado duas vezes, já tinha uma experiência do que não fazer, minimamente, pra você fechar todos os meses positivos. Ou seja, eu fechei, assim, alguns anos positivos, que inclusive foram determinantes pra eu poder crescer capital, enfim, poder operar maior, etc. Parte do mérito meu. Mas vou te dizer, boa parte desse mérito era do mercado. Foi do mercado, porque o mercado colaborou muito. Então, se eu performava mal nos futuros, o meu swing trade tava voando. Entendi. Entende? Puta, essa semana, por exemplo, eu falava, puta, vamos lá, uma semana qualquer, eu falava, nossa, essa semana eu tô negativo no dólar. Só que eu olhava o swing trade da semana, já tinha pago o dólar duas, três vezes, por exemplo. Por isso que eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, você tá aqui nos futuros, é maravilhoso, eu amo isso aqui. Mas quando você puder... Diversificar um pouco. Diversificar, dá uma olhada ali, porque ajuda demais. Mas assim, eu só continuei mesmo, porque eu tava apaixonado. Você se considera competitivo? Competitivo? Why host? Por quê? Por quê? Por quê? O cara fez uma pergunta aqui, agora eu tô assim, como assim? Competitivo? O que você quer dizer com competitivo? Não, porque, cara... Posso falar uma coisa? É desafiador, né? Um cara que joga toalha fácil... Então, mas assim... Olha, você me fez uma pergunta agora, que agora nós vamos filosofar aqui. Se a gente fizer analogia com outras profissões, tem cara que joga toalha rápido no direito. Começa a estudar, não, é difícil demais. Então, mas, cara, aí assim, você falou tudo. Aí eu acho que... Minha opinião. A gente tem que diferenciar o competitivo do resiliente. Eu me considero resiliente. Muito, muito. Sempre fui. E, ah, por quê? Porque, sei lá, não sei. Não sei de onde, nem de quem. Puxei, de quem não tem. Sabe? Assim, eu não sei dizer. Mas sempre fui muito resiliente. Odeio perder. Odeio perder. Mas aprendi a perder. Tive que aprender. O mercado me ensinou. Né? A grande verdade é que quem me ensinou a perder foi o mercado. Antes eu perdia, fingia que tava tudo bem. Tava o meu caralho. Né? E era isso. Então, assim... Eu era competitivo. Bastante. Era muito competitivo. Enquanto eu fui competitivo no mercado, eu quebrei. Sendo, assim... É... A minha noção de competitividade. Quando eu descobri que eu tava diante de uma... De um órgão, de uma entidade. Você chama do que você quiser. Que é muito maior do que eu. Eu deixei de ser competitivo. Falei, opa. Aqui é o seguinte. Aqui eu só sigo a regra. Aqui eu sou o mais humilde do mundo. Se eu perdi, perdi. Tá bom. Ganhei, ganhei. Enfim. Então, assim... Eu não tinha essa de competir. Sabe? Porque enquanto eu queria competir, eu queria bater de frente. Sabe? Então, por isso eu gosto de falar que competitivo não, mas resiliente bastante. Muito. Muito mesmo. Muito. Essa eu acho que... Ah, é a melhor qualidade que eu tenho. É isso aí. Até porque, cara, se não tiver resiliência, dado a todo o histórico da maior parte das pessoas que eu conheço, é um, dois, três anos pra você começar a ver uma luz no fundo do túnel, você vai embora antes mesmo de você ter a chance de se encontrar, de, sabe? Se adaptar a esse universo aí, que é gigantesco. É. E o curioso que o mercado ser resiliente é literalmente criar casca, né? Exato. Então, como assim, criar casca? É criar casca. Imagina, você vai ser chicoteado. É isso aí mesmo. É chicoteado. Talvez você não se lembre, mas, cara, na sexta-feira tinha um rapaz conversando com a gente e ele falou, cara, pra sobreviver no mercado é aprender a lidar com loss. Porque ganhar é fácil. É isso. E o dia ruim, ele não precisa ser no seu limite. Não precisa atingir o seu limite loss pra descobrir que o dia foi ruim. É isso. Vai ter dia que, sei lá, o seu limite loss é, sei lá, mil reais. Talvez você vá parar perdendo quatrocentos. Cara. Quinhentos. E isso é algo interessante que, assim, né? O mercado te mostra que você é um descontrolado, né? Essa é a primeira coisa que ele te mostra. Você fala, cara, você é descontrolado. Você acha que você é um bonitinho, controladinho? Ai, eu sou disciplinado, controladinho? Não, não é. Ele vai lá e te esfrega isso na cara, né? Mas eu tava pensando aqui. Você falou, cara, olha que interessante. Olha a analogia que o gênio aqui vai fazer. O gênio com o jota vai fazer. Então coloca aí a edição. O jota de gênio, né? O Brasil perdeu o 7x1 da Alemanha, não perdeu? Sim. O Brasil pôde escolher quanto ele ia perder? De quanto ele ia perder? Não. Eu acho que quando deu ali quatro e lá vai pedrada. Se pudesse estopar, faz top essa merda, pelo amor de Deus. Estopa. O mercado é tão gente boa que ele te deixa escolher onde você vai perder. Falou, ó, você vai perder. Você quer perder onde? É. É a única coisa que você controla no mercado, cara, é quanto você vai perder. Você imaginou se todo time de futebol, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube lá do Roberto tem ideia aqui, né? Só aceito o 2x1. É, então. Você imagina se você pudesse escolher e você fala, se eu perder, eu vou perder de 2x1. Ou seja, né? Passa na cabeça de todo mundo, ó. O outro, puta. Tava 1x1, competitivo, ia falar 2x1, tal. Aquela perda e tal, beleza. Tá. Você escolhe no mercado ainda, né? Então, assim... O mercado é muito bonzinho, cara. Realmente, esse ponto que você tocou aí, eu acho que... O mercado é muito bonzinho. É. Você escolhe de quanto você vai perder, cara. Se eu perder, eu vou perder de tanto. É. Não é louco isso? Não é? Pô. Kim, tem um quadro aqui que se chama Bate Bola Jogo Rápido. Né? E nesse quadro... Quer arrumar aqui? Então, vamos lá. Tem um quadro aqui que se chama Bate Bola Jogo Rápido. Como você é das antigas, né? Você é mais antigo do que eu. Você já deve ter ouvido esse quadro em algum lugar. Né? Onde eu vou falar o termo, o nome de alguém, alguma coisa. E você vai definir o que você acha. Por exemplo, eu vou falar assim... São Paulo Futebol Clube, você vai falar Bambi. Entendeu? Aliás, o time você torce. Palmeiras. Palmeiras? Então, você vai falar Bambi mesmo. É. Você é cristão? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Então, começando aqui, o nosso Bate Bola Jogo Rápido. Família. Porto Seguro. Deus. Inspiração pra tudo. Minintes. Cara, eu passo uma coisa na minha cabeça. Vai, fala. Passou uma coisa na minha cabeça e eu ia falar craque, mano. É porque, cara, todo mundo fala, mano, o Futuros é craque, entendeu? Mas é brincadeira, né? Não, é verdade. Oportunidade. Tá bom. E o Minidólar? Oportunidade também. Oportunidade. Tá bom. Cara, o Guilherme Benchmol. Inspiração. Show. Quem é? Eu já tô olhando pro carinho, caralho. Quem é o galã do mercado financeiro? Sou eu, né, cara? Ai, se ferrar, rapaz. Não, fala a verdade, cara. Então tá bom. Tem alguém que seja, assim, mais galã do que você? Não, não é ferrado. Não, só eu tô com você. Não, eu já fiz essa pesquisa, já. Já. Eu já fui eleito, assim, disparado na frente e primeiro colocado, assim. A pesquisa era você e a sua namorada. E tinha um cachorro também. Tá bom. Era isso, exato. Beleza, tá bom. E a musa? E a musa? É. A musa é a minha moto. Sua moto? É. Você corre de moto, né? Curto pra caramba, cara. Eu sempre tive moto. Depois que eu me mudei pra São Paulo, eu acabei ficando alguns anos sem moto, porque com medo de trás é pra cá e tal. Corre no circuito e tal. É, eu gosto de correr no autógrafo. Legal. Rala o joelho no chão? Ah. Ou não? Depende do nível de agressividade, vai. Ah, tá certo. Cara, truque, cerveja ou churrasco? Tudo junto. Tudo junto? Eu pergunto. Aqui é foda. Aqui só vem cachaceiro, truqueiro e churrasqueiro. Então, eu falo truque, cerveja ou churrasco. Aí o cara fala tudo junto. Ai, meu Deus. A maioria fala tudo junto, garanto. Tudo fala. Mas é lógico, combina pra caramba. Só faltou aí uma musiquinha. O André falou o quê? O André falou truco, né? O André falou truco. Caramba. É. Eu acho que ele mentiu, mas tá tudo bem. Acho que ele inventou. Não, é porque realmente o André é fora da curva. Pra gente concluir. E o Mago? E o Igor Rodrigues? Um irmão. Show de bola. Mas não poderia deixar o André fora, tá? É que... Cara, sabe por que eu não quero falar do André? O André vai começar a se achar. Todo mundo que vem aqui fala dele, de verdade. Ele foi o primeiro convidado do podcast, né? Só que eu não sabia que ele tinha essa conexão com todo mundo. Curte o cara, velho. Todo mundo. A Ariane falou que o galã do mercado financeiro é ele, cara. Coitado da Ariane, né? Meu Deus do céu. Cara, eu vou te falar assim, a gente... Até tem um grupo no WhatsApp que se chama Irmandade. Eu, Igor e o André. A gente só não é irmão de sangue. De resto, cara. Show. O que dói em mim, dói neles. Assim, um comprado com o outro sempre. Se, cara, eu precisar, sei lá, de... Me apertei aqui, Andrézão, me empresta a X aí. Cara, tá lá o Pix. Ele me empresta lá, olha. Ele tá ripa, caralho. Exato. O amor de Deus. Tá uma obra de cinco anos lá. Quem faz uma obra de cinco anos, doido? Só o Andrézão. Só o Andrézão. Só o Andrézão. Tá maluco. E o Igor, cara, caramba, a gente é sócio em tudo que dá, entendeu? E como dá pra ser padrinho do filho dele e tal. Então, não tenho o que falar deles. Assim, a palavra certa são meus irmãos. Muito bom. Gente, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. E deixar uma consideração aqui, né? Então, vocês verem que no mercado a gente sofre um pouco, né? Dá tiro pra tudo que é lado, enfim. Mas a gente faz boas amizades nesse lugar. Tem gente boa pra caramba aqui, né? Tem, cara. Tem uma galera muito boa, né? Você tocou num ponto importante, viu? E tem muito pra aprender, né? Porque você teve as suas experiências, eu tive as minhas. Cara, eu tenho um colega da época do programa Vavós. Você tá aqui, o Álvaro, por exemplo, operava pela Grifo na época. Nossa, que loucura, cara. Eu só ouvi falar, só ouvi falar. Era um grande player na época. A gente tinha muito Reding Grifo, Morgan Stulley, Deep Morgan e por aí vai. Deutsche Banking. Lembram desses nomes? Porra, não. Barry Lynch. Alguns nomes que continuam até hoje, sim. O resto, por exemplo, a Grifo, eu só ouvi falar só. Mas da minha época era player gigante. É porque você é, mais uma vez, né, cara? Você é da época do Jaspion. Eu sou do Pokémon. Lembro Pokémon, Digimon e tal. Mas e aí? Não, e aí que, cara, é muita experiência. E essa troca de experiência, pra mim, é algo que... Puta que pariu. Temos que marcar um churrasco agora. Pronto. Por conta de quem? Eu acho que o Eduardo Geraldine. Maravilha. Então tá bom. Então, encerrando aqui. Inclusive, vamos marcar ele aqui, inclusive. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Já deixando oficial, inclusive, que nós vamos ter um churrasco, né? Por conta do Eduardo Geraldine. E o Kim vai estar presente. Então, se você quer ver essa beldade aqui, inclusive. Antes do churrasco, inclusive, né? Como é que alguém te encontra, cara? Quem quer conhecer seu trabalho, te encontra como? Cara, é a coisa mais fácil que tem no mundo, né? Digitou Aliakim no YouTube, vai aparecer. Entendeu? Coitado, que a gente vai te digitar Aliakim. YouTube.com barra Aliakim, trejo ao vivo. E o Instagram é arroba Aliakim Pereira de Sá. Boa. Aliakim K-Y-N de navio. N de navio. Tá bom. Agora ficou fácil. O cara acha que o nome dele é fácil de escrever. Mas sabe, cara, que eu tenho um detalhe? A parte melhor do meu nome é que sempre que eu me apresento para as mulheres, impressiona, entendeu? Pra deixar elas confusas de cara, entendeu? Você vê que já fica... Um mistério, assim, uma coisa mais. Sim. Falou, Galã. Tá. É que a sua namorada tá assistindo. Eu não tive nada a ver com isso, tá? É coisa dele. Você briga com ele aí. É mesmo. E eu não vou editar. E eu não vou editar. Falou, então... Kim, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.